Fala rapaziada, estamos juntos para mais um vídeo, se inscreve aí no canal se não for inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário, beleza? Eu vou falar sobre uma coisa boa e uma coisa ruim envolvendo aí Palmeiras, Campeonato Brasileiro, Allianz Parque, tá? Antes eu só queria dizer que eu tô fazendo uma rifa lá no Avanti Palestra, valendo quatro prêmios, tá? Então o nosso primeiro sorteado vai levar pra casa esse moletom Palmeiras Iconics aqui, ó, gostoso demais, o segundo colocado, o segundo sorteado vai levar pra casa essa camisa de goleiro de 2008, aquela do Paulistão, né, que hoje completa 15 anos, hoje faz 15 anos que o Palmeiras venceu a Ponte Preta no Parque Antártica, essa era a camisa de goleiro da época, vai pro segundo sorteado, o terceiro sorteado vai levar pra casa essa camisa 3 de 2022 e o quarto sorteado vai levar pra casa a camisa do Mundial, cara, a camisa comemorativa da Puma, ai que tristeza, até dia 8 acho que eu vou desistir, hein? Dia 8 é o sorteio, tá? Então se você quiser participar o link tá no primeiro comentário fixado, beleza? Só comprar seu número e como diria o William Bigode, orar pra ser sorteado. Bom, rapaziada, vamos lá. Saiu aqui no nosso palestra uma confirmação de algo muito bacana que é o reconhecimento facial 100%, né, 100% do estádio, todos os setores terão reconhecimento facial. Palmeiras anuncia a venda de ingressos e bioventrafação em todos os setores para o jogo contra o Grêmio. Essa será a primeira vez que o Allianz Parque terá 100% dos ingressos com a tecnologia que visa diminuir os atos de cambismo, tá? Então eu vou deixar o link também aqui pra você acompanhar a matéria na íntegra, mas pela primeira vez, né, coisa que a gente se perguntava, porra, por que que estão rodando tanto os setores, né, porque hora tinha no Gol Sul, hora não tinha, hora era no Superior, aí tinha jogo que não tinha, então eles ficaram colocando e tirando em todos os setores do estádio, eu não sei exatamente como foram feitos esses testes e por que que envolvia colocar e tirar dos setores, né, mas ao que tudo indica eram testes mesmo. Agora o Palmeiras vai pro pau de vez contra os cambistas e vai colocar 100% do estádio. Pra quem frequentar, pra quem frequenta, na verdade, o Allianz Parque com bastante frequência, sabe que ainda tem muito cambista por lá. Inclusive, o último jogo contra o Corinthians, a gente tava entrando ali naquela barreira da Gol Sul e tinha muito cambista, muito cambista oferecendo ingressos principalmente da Gol Sul, né, desculpa, da Gol Norte, que é onde nunca teve conhecimento facial. Então agora, de fato, eu acho que vai diminuir bastante, pra não dizer que vai acabar com essa prática aí desse bando sem vergonha. É claro que também afeta o torcedor que gostaria de passar o ingresso, né, porra, não vou poder ir no jogo e eu passava ingresso pra um amigo ir no meu lugar, assim, eu não perdia hate e um amigo tinha a chance de ir no jogo. Isso era muito legal, mas também era muito injusto, né, porque quem não tinha rating, quem tinha um rating embaixo, nunca ia conseguir tomar o lugar desse cara que ficava fazendo maracutaia. E eu já fiz muito disso, né. Dei, o senhor, dei ingresso lá no meu Instagram, falava pros caras, pô, hoje eu não vou conseguir no jogo, quem quiser um ingresso é só me chamar que eu dou. Dei aí umas, cara, ficou ruim essa frase, né. Eu ofereci o ingresso várias vezes lá no Instagram, muitos amigos foram no Allianz com o meu ingresso, não vai poder mais fazer isso, mas enfim, fica mais justo, né, acho que é mais do que certo que seja 100% reconhecimento facial, é um acerto da diretoria e acho que sim, temos tudo pra acabar ou reduzir a quase zero essa parada do cambismo. Eu mesmo não consigo imaginar como os cambistas vão fazer pra vender o ingresso onde você tem que passar a sua face num scanner e, inclusive, tá muito rápido, tá muito rápido, tá muito bom, o reconhecimento facial, é só você bater o olho ali, o negócio já libera mais rápido até do que você ficar escaneando o ingresso pelo celular. Agora, o ponto ruim da notícia é esse aqui, ó, vamos descer aqui. Esses aqui são os valores detalhados pra Palmeiras e Grêmio. Gol Norte a partir de 130, a partir não, né, os preços são a partir de 130 reais. Gol Norte, 130. Gol Sul, 160. Central-Leste, 210. Central-Oeste, 240. Superior-Norte, 140. Superior-Sul, 140. Superior-Leste, 150. Superior-Oeste, 150. Porra! Um jogo trivial de campeonato brasileiro, início de campeonato brasileiro, Palmeiras e Grêmio, os preços partirem de 130 reais é muito caro. É muito caro. Inclusive, essa é uma... Essa é uma decisão que eu tô pensando seriamente em tomar, que é acabar abdicando aí do meu avante, cara. Eu gosto muito de ir nos jogos, eu acho muito bacana, eu gosto muito de trocar ideia com o pessoal. Vem muita gente falar com a gente quando a gente tá por lá. Gosto muito desse ambiente, gosto muito da resenha. Mas, cara, tá realmente complicado. Eu pago o avante ouro, é 140 pau por mês. O jogo contra o Corinthians, eu precisei pegar Gol Sul, paguei mais 50 reais por fora, ou seja, 190. Aí você tem um outro jogo no mês, que você vai pagar, sei lá, 30 de diferença, se você não conseguir pegar Gol Norte, que eu quase nunca consigo, ou porque eu esqueço, ou porque esgota rápido. Cara, você paga 200 pau de ingresso por mês, praticamente. Fora isso, tem a gasosa pra ir. Eu moro aqui no Tatuapé, né? Não é tão perto. O que você bebe, o que você come. Fica pesado, cara. Fica muito pesado. Eu acho que, eu entendo até que os preços subam em jogo de Libertadores, em clássico. Mas, caralho, Palmeiras e Grêmio, o ingresso mais barato, 130 reais, cara. Esse tipo, tem coisa muito legal acontecendo pra, como mostrei lá em outros vídeos no canal Avante Palestra, conversando com o diretor de marketing, né? Essa iniciativa de acabar com o cambismo, essas coisas são muito legais. Mas, porra, velho, o preço não pode esfolar o torcedor desse jeito. É jogo de campeonato brasileiro, cara. Palmeiras e Grêmio, início de campeonato, como é que pode um ingresso de 130 conto? Então, algumas coisas precisam ser revistas ali, né? A gente elogia no que tem que elogiar e bate onde tem que bater. Eu nunca vou cansar de falar desse negócio de perder ingresso. Aí vai ver uns bobão aqui falando, tô reclamando do preço e não vai no estádio. Não é assim, o seu animal. Não é assim que se resolve as coisas. Eu não consigo... Para de ser tonto, cara. Para de ser tonto. É uma reclamação legítima de torcedores que vivem na pele esses preços extremamente altos. Se você não vive, não fala. É simples assim. Porque você não entende a dor de quem tem que pagar essa nota pra ir num jogo de futebol, velho. Quer dizer, dor também? Enfim, né? É algo trivial ir num jogo de futebol, é? Mas enfim, é um preço muito caro que se paga, né? Não deixa de ser caro. E a gente se não ficar batendo nessa tecla, se não martelar, se não exigir que mude, não vai mudar. Então, acho que todo mundo que comenta isso em redes sociais, que faz vídeo, que comenta nos vídeos, que leva essas mensagens, eu acho que é uma voz, é uma luta, é uma tentativa de fazer com que as coisas melhorem, né? Enfim, é isso. Um abraço, tamo junto. Se quiser participar da rifa, primeiro comentário fixado, tá lá o link. E a matéria do nosso palestra também tá na íntegra, no link de baixo. Beleza? Segundo link. Tamo junto, abraço, valeu.